Olá malta, trouxemos este pequeno vídeo porque muitas pessoas me perguntaram como é que é fazer as sessões dos cachorrinhos e achei que podia ser interessante mostrar-vos um bocadinho daquilo que foi feito não sei o que vocês pensam ou como é que vocês acham que funciona por isso este é o resultado final Ave Maria Grazia plena Maria Grazia plena E agora vou-vos mostrar o que é que realmente acontece até chegarmos ao resultado final Música 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 Fácil, não é? obrigado por terem assistido e não se esqueçam de subscrever o nosso canal para ficarem para todas as novidades daquilo que se passa aqui no nosso